Olá amigos clientes, estamos aqui com esse belíssimo tapete persa Kyrma medindo 2,55 por 1,48 de largura perfeito, iraniano legítimo, feito a mão cores claras e vivas, tapete claro 2,55 por 1,48 de largura Kyrma persa iraniano legítimo confiro mais um pouco grande abraço, frete grátis e até a próxima